Música Quinta-feira, 27 de maio de 2021, está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Juliane Alves e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Ampliação da campanha, cadastro da vacina contra a Covid-19 para pessoas com deficiência permanente está aberto. Pedalando com segurança, ciclismo noturno tem adesão cada vez maior no Parque do Sabiá. Casa Dia, revitalização permite atendimento ainda melhor aos idosos. Música E ainda, estádio Parque do Sabiá completa hoje 39 anos. Vem com a gente, essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Música A vacinação contra a Covid-19 segue a todo vapor em Uberlândia. Ontem, mais de duas mil pessoas foram imunizadas e o sentimento é de proteção e alívio. A gente representa mais segurança, né? Para a gente que atua aí na rua aí, atendendo a população, né? Para a gente poder trabalhar com mais segurança e trazer segurança para os nossos familiares também, né? Com essa questão não só de tomar a vacina, mas também manter a higienização, né? Seguir com os protocolos, né? Para que isso possa acabar logo e a gente poder ter retomado a nossa vida normalmente. Música Ótimo, parabéns pela organização, né? Foi muito bom, eu achei muito bacana aqui em casa, um lugar muito bom, tranquilo, né? O atendimento é muito bom. E o cronograma continua. Hoje, os trabalhadores da saúde estão recebendo a primeira dose nos ginásios do UTC. Já na Arena Sabiazinho, os convocados são pessoas com comorbidades e grávidas e mulheres no pós-parto também com comorbidades. É importante lembrar que a confirmação do agendamento das pessoas cadastradas é feita por mensagem de texto no celular, que é o SMS, mas também pode ser conferida no portal da Prefeitura ou no e-mail cadastrado, como reforça a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira. É importante que as pessoas compareçam aos seus locais de vacinação de acordo com o agendamento recebido pelo SMS, ou através do e-mail, ou até mesmo na consulta no portal. Então, é importantíssimo que as pessoas façam adesão ao seu agendamento. E olha só, a Prefeitura de Berlândia já deu início ao cadastro de pessoas com deficiência permanente, com idade entre 18 e 59 anos. São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Este grupo inclui pessoas que tenham grande dificuldade ou incapacidade de locomoção, audição, mesmo com aparelho auditivo, visão ou com alguma deficiência intelectual permanente. Neste primeiro momento, vão ser convocadas para vacinação apenas as pessoas com deficiência permanente, que estão cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, seguindo aí a diretriz do Ministério da Saúde. E a primeira fase vai contemplar o público com a idade de 55 a 59 anos. Após esta fase, vão ser imunizados os de 18 a 54 anos. A expectativa é de iniciar a imunização amanhã, dia 28 de maio. Para as pessoas que recebem o BPC, vai ter um cruzamento de dados entre as informações fornecidas na hora do cadastro com os dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Para quem não está cadastrado no BPC, vai ser necessário anexar o atestado médico de enquadramento no grupo prioritário de pessoas com deficiência permanente, que vai ser disponibilizado no portal da Prefeitura no momento do cadastro. O documento deve ser preenchido pelo médico, indicando qual a deficiência permanente. Além de ser anexado na hora do cadastro, precisa, obrigatoriamente, ser apresentado fisicamente no ato da vacinação. Qualquer outro documento não vai ser aceito. Se ainda ficou com alguma dúvida, acesse o portal da Prefeitura www.uberlandia.mg.gov.br Sanitização vai percorrer hoje por dois bairros de Uberlândia. Como medida de segurança para conter a disseminação do vírus, a Prefeitura segue com o cronograma diário de sanitização em locais estratégicos. Hoje, os trabalhos vão ser intensificados nos bairros São Jorge e Granada. A sanitização alcança setores que são determinados por mapas de calor elaborados a cada três dias. Como explica o fiscal de ações, José Humberto Arruda. O vírus tem capacidade de permanecer em superfícies, superfícies como o aço, superfícies como o plástico, podendo chegar a três dias. Disparamos, desde o mês de maio do ano passado, essa ação de sanitização que reduz essa carga viral nessa superfície. Esse trabalho é direcionado através da concentração de casos no mapa de calor, que é gerado pela Vigilância Epidemiológica, que emite esse mapa baseado nas notificações. Casa Dia. Revitalização permite atendimento ainda melhor aos idosos. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, várias benfeitorias estão em andamento, incluindo ampliação do espaço. No imóvel estão sendo feitos reparos nas redes elétrica e hidráulica, pinturas de paredes, entre outras intervenções. A Casa Dia foi inaugurada em 2008, durante o primeiro mandato do prefeito Adelmo Leão, para atender idosos em que as famílias não têm com quem deixar durante o período que estão no trabalho, como explica a assessora de Proteção Social Especial, Marilane Santos. A Casa Dia é um espaço que faz o acolhimento de pessoas idosas, sem o rompimento de vínculos familiares. A família deixa o idoso, traz o idoso até a Casa Dia, o filho, o familiar que precisa trabalhar. E aqui ele vai fazer uma série de atividades durante todo o dia, receber refeições, cuidados. E no fim da tarde, no fim do dia, a família retorna, leva o idoso novamente para o convívio familiar, para a casa. Então, ela oferece um serviço de acolhimento diário, de urno ao idoso. O espaço é voltado para idosos de baixa renda de ambos os sexos e oferece assistência na realização de suas necessidades básicas, mantendo-os junto às suas famílias, reforçando o aspecto de segurança, autonomia, bem-estar e socialização. A Casa Dia fica na Avenida Rondon Pacheco, no bairro Brasil, mas devido à pandemia, o local está temporariamente fechado. Mesmo assim, a revitalização continua sendo executada, para quando as atividades presenciais retornarem, os idosos terem um atendimento com ainda mais qualidade. Pedalando com segurança, ciclismo noturno tem adesão cada vez maior no Parque do Sabiá. De segunda a quinta-feira, quando a ciclofaixa é liberada exclusivamente para treinamento, passam pelo local uma média de 80 pessoas por noite. Já às sextas-feiras, quando acontece o pedal da família, são mais de 50. O ciclismo noturno é oferecido das 8 até às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira, no sentido anti-horário da pista, com entrada permitida até às 9 horas da noite, exclusivamente pela portaria do Santa Mônica. O ciclista, o Everton Gonçalves, conta que gosta de pedalar no cartão postal de Uberlândia por causa da segurança que o local proporciona. Esse é um ganho muito grande para o ciclismo de Uberlândia. O parque ter aberto as portas para a gente estar treinando e pedalando aqui é muito importante por causa da segurança. Pedalar nas ruas, no trânsito, é muito inseguro para o ciclista. E pode ocasionar vários acidentes. Então, a Futel, o Parque do Sabiá e a Prefeitura de Uberlândia, nós, os ciclistas de Uberlândia, só temos a agradecer. A ciclista Eduarda Dias compartilha do mesmo pensamento de o Everton e ainda faz um convite. Essa iniciativa é muito importante porque mostra o esporte em si. E outra coisa, dá uma segurança maior para o pessoal que não precisa estar andando no meio dos carros, que tem muita gente que não tem tempo para poder estar fazendo trilha. Então, aqui tem uma segurança, tanto para adultos quanto para crianças também, que tem um dia que é destinado para as crianças, para a família. Então, é muito importante esse apoio da Futel, da Prefeitura, para nós ciclistas. Quem não conhece aqui ainda, eu falo para vir conhecer, porque é muito bom, além de ser muito agradável, a segurança é total aqui dentro. Para praticar o ciclismo no Parque do Sabiá, é necessário usar capacete, luvas, farol e ter lanternas de LED nas bikes. Também é preciso fazer, na portaria do bairro Santa Mônica, um cadastro junto à Futel, para poder participar da atividade à noite. E para se cadastrar, é muito simples. É só levar um documento com foto. E, claro, não se esqueça de usar a máscara, o álcool em gel e manter o distanciamento social. E se você não gosta de ciclismo, não tem problema. O Parque do Sabiá está aberto para você realizar outras atividades e passear com a sua família com segurança. Hoje eu vou passear no parque, no Parque do Sabiá. A prefeitura, mesmo na pandemia, não parou de cuidar da saúde e de trabalhar pela cidade. Aqui no Parque do Sabiá, construiu uma nova piscina. Plantou o espaço saúde, criou o Wood Lab e revitalizou o mundo da criança. E está concluindo o Jardim Sabiá. Um projeto paisagístico que vai deixar o Parque do Sabiá mais bonito e completo. Ufa! O que eu vejo lá de cima melhora tudo aqui embaixo. Futel e Prefeitura de Uberlândia. Cuidando da saúde e do desenvolvimento com equilíbrio e trabalho. Palco histórico. O estádio Parque do Sabiá completa hoje 39 anos. O nono maior estádio do país, de acordo com o ranking da Confederação Brasileira de Futebol, está fazendo aniversário. O local, palco de partidas de futebol memoráveis e de shows inesquecíveis, recebeu, no início deste ano, várias melhorias, como reforço o diretor-geral da Futel, Edson Zanatta. É orgulho da nossa cidade e da nossa região e do Brasil, né? Porque um estádio dessa dimensão, com a conservação que ela tem, depois de 39 anos, é um espetáculo. Isso aqui foi idealizado por nosso ex-prefeito Virgílio Galás e hoje é tão bem cuidado pelo nosso prefeito Adelmo Leão. E nós, como diretor-geral da Futel, temos o maior orgulho de estar participando dessa remodelação total que nós estamos fazendo do Parque Sabiá. Edson Zanatta destaca ainda a reforma do gramado, que aconteceu pela primeira vez desde a sua inauguração. Um gramado especial foi plantado há 39 anos. As pessoas que plantaram essa grama continuam trabalhando conosco até hoje, fazendo um cuidado especial com esse gramado, por isso ele é duradouro. Nós fizemos uma reforma geral interna, a iluminação interna está toda LED. O que nós temos de fazer agora no estado? Falta o quê? Trocar as cadeiras de ferro, que não usa mais, é antiga. E também fazer a iluminação do gramado, a iluminação LED, trocar toda a iluminação. Só essas duas coisas, o campo estará de novo, novinho. O estádio municipal Parque do Sabiá foi inaugurado no dia 27 de maio de 1982, com o jogo entre o Brasil e a Irlanda do Norte, que terminou com a goleada brasileira pelo placar de 7 a 0. O jogo inaugural é considerado ainda hoje o principal evento já realizado no gigante do parque. E que venham muito mais eventos memoráveis. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Berlândia, Fazer Mais, Fazer Bem. Nós voltamos amanhã com muito mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.